E como é que você vê esse mercado de drop, tipo, tá começando, tá bem saturado, tem mercado ainda, dá pras pessoas entrarem ou não? Mano, eu acho que depende da forma que o cara vai iniciar, tá ligado? Se o cara vai iniciar ali, tipo, ah, de forma, mano, vou fazer uma loja aqui de leve e tal, tentar fazer uma estruturazinha, o cara não vai conseguir entrar direito, sabe? O mercado tá saturado por esse tipo de pessoa, mano. Então, quando o cara pega, faz uma estrutura muito melhor que todo mundo, aí realmente tem muita coisa ainda, velho. O mercado de drop ainda tá, porra, no início, mano, com essa galera, saca? Tem muita coisa ainda, mano, dá. Pô, tem galera lá na gringa, mano, os caras que faturam, tipo, 100 milhões de dólares no ano, tá ligado? Que isso? Então, o que é isso? Você fala gringa, os Estados Unidos, ali? É, os Estados Unidos, principalmente, lá é mais forte, né, velho? Lá tudo é mais forte, né, mano? Então, vocês tão pegando o drop no início, pelo que eu tô vendo, que eu conheço pouco, né? Tá bem no início, então, cara? É, velho, pra essa galera ali que realmente faz a parada direito, mano, ainda tem muito mercado, saca? Tem muita coisa ainda pra rolar, né? Tem algum canal no YouTube que você recomenda que tem muita coisa lá da gringa? Mano, tem, velho, os caras que eu acompanho lá, é o Tanner Planes, que ele chama, é Sebastian Esqueda, esse cara cabuloso, e o Ten Brothers. Caras, eu já vi muito vídeo desses caras, quando eu falei que eu via muito vídeo, mano... Esses três canais que você viu muito. Esses três são muito bons. E aquele site que você falou lá, que olha como é o nome dele, é o... Qual? Deezer. Deezer, né, isso aí pra colocar produto na loja, né? Então, já é uma dica do site, né? Uhum. E o que mais que você acha que dá pra galera tá começando aí, ou que você pode recomendar pra estudar? Boa. Cara, o YouTube é a melhor fonte que tem, mano, não tem erro, saca? Principalmente lá da gringa, velho. Aqui no Brasil tá vindo uma rapaziadinha legal também postando um canal no YouTube, até eu vou começar o canal no YouTube também, pra chegar quebrando tudo, mas lá na gringa ainda é muito fera, mano, muito fera. Porque lá na gringa é o seguinte, mano, estoura qualquer coisa lá, vai estourar aqui no Brasil seis meses depois, né? Então, questão de produto, velho. Ah, então, dá até pra ter uma ideia de produto lá, porque os caras falam os produtos lá, falam, né? Exatamente, velho. Então, o primeiro produto que eu estourei foi exatamente minerando na gringa. Eu vi lá na gringa os caras rodando, não tinha ninguém rodando no Brasil, velho. Então, eu acho que o segredo da grana mesmo, drop o ouro, tá? Em você ser, tipo, uma das primeiras pessoas a vender o produto no Brasil. Porque você não vai ter muito menos concorrentes, você vai poder precificar da forma que você quiser, então melhora já demais, saca? Então, pegar o produto da gringa e ser o primeiro a vender no Brasil, é onde tá o ouro. Só que aí é mais difícil fazer isso, né, velho? Você tem que ter uma noção de mercado, esse tipo de coisa, velho. Entendi, cara, legal. Boa. É, só pra gente finalizar, que você tá com o horário corrido também, uma dica importante aí que você acha que é válido pra galera, velho. Mais uma, mais uma, solta mais um conteúdo legal aí. Cara, eu acho que pra você conseguir realmente ter resultado, você tem que ir contra a maré, tá ligado? Então, a galera vai muito pra um lado só, mano, todo mundo copiando ali, que eu não tinha comentado, né? Então, quando você pega e faz uma estrutura diferente, uma maneira realmente onde você consegue ter resultado. Então, você não minerar, por exemplo, todo mundo minera, você buscar estratégia nova, você conseguir criar estratégia, saca? Porque a galera fica muito ali na mesma estratégia ali, copiando todo mundo, velho. Quando você pega uma parte diferente, você faz as suas próprias estratégias, aí é onde o game vai andar de fato, saca? Então, pô, hoje tá todo mundo fazendo loja, eu tô fazendo landing page, saca? Todo mundo faz um tipo de criativo, eu faço outro. Então, é ali que eu vou conseguir realmente ter o resultado diferente, mano. Todo mundo tem o mesmo resultado. Quando você faz a estrutura totalmente diferente, minerar produto diferente, criativo diferente, página diferente, é onde, de fato, você vai conseguir ter resultado, saca? Então, é ali que eu vou conseguir ter resultado.